Ô 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 Tem piercing no dente, corintiana, aquariana, só usa fend Compra bem em Caraguatatuba, no verão bate pra Salvador Da tiroca das inimiga surta, Rio de Janeiro Cristo reventou Oh, maloqueira, oh, independente demais 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 Mas MK tá pesado Independente de nós Direção, diretamente Independente de nós Coração valioso Esse é daquelas que pensa pra frente Poderosa tem pince no dente Corintiana, aquariana Só usa fente Compra bem em Caragua, Tatuba No verão puxa pra Salvador Tarde na cara, as inimiga surta Rio de Janeiro, Cristo Redentor Uh, maloqueira Uh, independente de nós 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 Uh, independente de nós Uh, independente de nós Direção, diretamente É, independente de nós E ae, guin funk sabe, jogador caro, só lançamento avaliado em milhões, então toma!